Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um recadinho rapidinho para vocês referente a mesa em alumínio ripada, tá? Está muito em alta agora e a gente vai estar disponibilizando amanhã em nosso site alguns dos modelos com várias opções de cores, tá? Então amanhã, dia 1º de março, estaremos divulgando em nosso site. E vocês que nos acompanham na nossa rede social, vai poder acompanhar porque nos próximos dias a gente vai divulgar, tá bom galera? Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí